O estrela do Juruá é São Cristóvão, São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. O estrela do Juruá é São Cristóvão 1 a 0. Obrigado. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Obrigado. 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 Collegeista do Banco da Futebol Clube do Carvalho Decorre thirdолетariat – Forra! Forra ! Forra! Forra! – Forra! – Orpador do Marquesiro da Futebol Clube nu az Nein Flan Lá Werner com o Carvalho. Glor cadrà da Futebol Clube – Will throw away the大阪 Boa noite. 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 Boa noite.